A escola de samba Paraíso do Tuiuti levará para a avenida este ano o enredo O Santo e o Rei Encantarias de Sebastião. Uma grande homenagem ao padroeiro da cidade e também padroeiro da escola. A Paraíso do Tuiuti será a quarta escola a pisar na Sapucaí no domingo de carnaval. E é claro, a nossa equipe da Rio TV Câmara veio conversar com o diretor de carnaval da escola, o Júnior Chau, que vai nos falar alguns detalhes sobre o carnaval da escola para este ano. Vamos lá? Abriu a porta da senhora! É pegada de africano, hein? Vamos lá! E agora eu vou conversar com o Júnior Chau, que é o diretor de carnaval da escola. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, é um prazer ter vocês aqui. O nosso prazer é estar aqui com vocês sabendo mais detalhes aí para o carnaval deste ano. Como é que estão os preparativos? O Tuiuti vem muito bem. O Santo nos ajuda desde o início aí. Inclusive a gente tem uma frase que vem sendo forte para a gente, né? O Sebastião não falha. E a partir disso daí a gente tem tido muito bom, muito bom caminho que a gente vem seguindo em relação não só aos ensaios, ao trabalho de quadro, mas também ao trabalho de barracão aqui, de alegoria, de fantasia. O Santo tem ajudado bastante a gente. E com certeza um enredo que representa e muito a escola, né? Vai ser esse grande encontro, o Santo e o Rei. Sim. É muito forte para o Tuiuti. É o padroeiro da Escola de São Tuiuti, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né? E o João Vítor, o nosso artista, o carnavalesco, teve esse insight logo quando ele vem para o Tuiuti. E ele propõe isso ao presidente Renato Thor, para que a gente fizesse um enredo que tivesse homenagem ao Santo e ao Rei. E quando ele explica, o presidente gosta bastante, fica encantado pela temática. E aí o João brilhantemente desenvolve um enredo muito, mas muito rico sobre o Santo e sobre o Rei. A escola irá para a avenida com 29 alas, 5 alegorias, 3 tripés e cerca de 3.500 componentes. O diretor de carnaval, Júnior Schall, explica como o enredo será desenvolvido pelo carnavalesco João Vítor Araújo. Como o João gosta bem de colocar, e acho que isso é muito legal, é um mapa, é um recorte. Ele está ali no início, fazendo o início, é um início bem rico, é o início mais rebuscado. É o início em que ele trata do rei que vem a ser rei pela homenagem ao nome Sebastião, vem pela homenagem ao Santo, São Sebastião. E ele está nesse início bem rico, do começo do rei. Depois a gente tem ali uma aventura, como ele fala, é o recorte desse mapa. A gente já vai indo ali para a batalha em que some o rei, desaparece o rei. Realmente some no mapa e a gente chega depois no que faz o recorte de terceiro setor, mais ou menos por aí. Uma parte mais, vamos dizer, fantástica da história, em que a gente está ali naquelas histórias do castelo submerso, em que ele já vai voltar de alguma maneira, porque sempre tem aquela coisa do sebastianismo, de que ele regressará. E ao final, quinto setor e sexto da escola, mais precisamente no sexto setor. E como o nosso samba canta para nós, o nosso samba narra para nós isso de uma maneira muito forte, numa cidade como a nossa, que hoje precisa de um santo como esse, ele volta sem as festas no peito, para nos ajudar nessas mazelas tamanhas que temos, para poder ser um pouco mais felizes, um pouco mais alegres. E a nossa missão, no final, é trazer essa alegria, essa felicidade. A gente entende que aí, e o João coloca muito bem isso também, é uma crítica, mas uma crítica muito bem enquadrada no contexto de que a escola de samba deve fazer. Hoje a gente entende que os quesitos têm que estar muito nivelados. É difícil você tirar um décimo dois de um quesito. Então, se nós tivermos um nivelamento de todos os quesitos ali, a gente é muito forte. E, por exemplo, a gente tem um grande samba, a gente tem uma escola de comunidade, a gente está ensaiando forte para isso, a gente tem um barracão em dia, a gente tem fantasias em dia, a gente tem um belo casal de mensal e porta-bandeira, temos belos intérpretes, um dois. Então a gente vai ranqueando para que os quesitos estejam nivelados pelo topo. E aí a gente tem a manutenção disso na Avenida, obviamente trabalhando em conjunto para que tudo ecloda no momento certo. Mas é isso, o equilíbrio de todos os bons fatores que o Turiti vai levar para a Avenida. Começamos antes, começamos cedo, às vezes até de maneira mais enxuta, mas progredindo sempre. Então isso talvez seja um caminho que outras co-irmãs já estejam fazendo e a gente tem que afirmar isso e tem que aumentar esse volume de trabalho desde cedo. Na verdade, você não tem aquela coisa de que muitos pensam de dois, três meses se faz o carnaval. Isso é uma ilusão, não é? São sete, oito, nove, às vezes quase um ano inteiro de fato montando e construindo um carnaval. Hoje, para 70 minutos, nós condensamos 365 dias ou 366 dias, dependendo do ano, em 70 minutos, que aquilo é a nossa vida, aquilo é o momento que a gente imprime toda a nossa força e o trabalho de um ano inteiro. Os trabalhos no Barracão não param. Tudo é feito com muita dedicação. Todos os detalhes das fantasias são realizados com muito cuidado. Eu estou aqui no Barracão agora com o Matheus, ele é passista, três anos da escola. Matheus, esse ano tem um diferencial. Além de desfilar, você está confeccionando a fantasia da ala? Sim, sim. É uma surpresa porque eu nunca imaginei estar confeccionando a fantasia da ala de passista que eu faço parte. Como eu tenho três anos na Paraíso do Tuitil, eu imaginei fazendo carro, ala da comunidade, mas não. Vim parar nessa bancada fazendo a fantasia da ala de passista. Tenho 11 anos do carnaval, só que a Tuitil tem três anos. Quero ficar mais tempo na escola, se Deus quiser. E é desde berço. Minha família tem uma geração imensa, como sambistas. Então daí foi de sangue para sangue até não ter mais. E agora no carnaval 2020, não vai ser diferente. É só esperar o grande dia. É só esperar o grande dia, que já está chegando, né? Então como é que é o seu merredo? No morro do Tuitil, no alto do terreirão No morro do Tuitil, no alto do terreirão O cortejo vai subir para saudar Sebastião O cortejo vai subir para saudar Sebastião Eu entendo que para não só quem é do Tuitil, da comunidade, mas para quem é do carnaval A gente tem que não só ter a crença em São Sebastião, em nós mesmos Mas a crença de que ao final o trabalho coletivo, a força do coletivo, a força das escolas de samba A manifestação cultural é o que nos ajuda a prosseguir aí, como eu falei para você antes Felizes e muito engajados em um sorrir diante de tantas mazelas Júnior, super obrigada por receber a equipe da Rio TV Câmara aqui E sucesso, sucesso, sucesso para vocês Para nós todos aí, para o Tuitil, para todo o carnaval, para todos vocês, muito obrigado Obrigada então O cortejo vai subir para saudar Sebastião O Sebastião nunca, nunca falha Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri